Voz rouca das ruas, vira-se contra o fundo espúrio da Lava Jato na Petrobras. Lava Jato e a direção da Petrobras constituíram uma quadrilha para saquear a Petrobras e os petroleiros. A Lava Jato daria agora o maior golpe com a vau e participação do jurídico da direção da companhia na criação de um fundo bilionário. Esse fundo, sob a direção do procurador da Lava Jato, Deltan Dalagnol, seria criado com o dinheiro da Petrobras e garantiria ainda o repasse aos Estados Unidos de informações estratégicas da empresa. Agora a Lava Jato recua e pede a suspensão do fundo. A Lava Jato permitiu que o tucano Pedro Lalao Parente assumisse a presidência da Petrobras, mesmo sabendo que esse senhor era réu desde 2001, quando deram rombo de 5 bilhões de reais na Petrobras. E assim, Pedro Lalao voltou a Petrobras e não foi para limpar seu nome. A direção da Petrobras pagou 2 bilhões de reais de um empréstimo ao Banco JP Morgan, que só venceria em 2022. E Pedro Lalao é sócio do banco. Pedro Lalao vendeu o campo gigante de Carcará, vendeu, ao preço de um refrigerante o barril. Imagina, é um campo gigante de Carcará ao preço de um refrigerante o barril de petróleo. E Pedro Lalao também vendeu a Petroquímica de Soap ao preço de 5 dias de faturamento. A Lava Jato prendeu mais de 22 pessoas, entre elas, ex-dirigente da Petrobras, do PT, e pede a prisão do dono da OAS por suspeita de superfaturamento na obra da sede da Petrobras na Bahia, que foi financiada pela Petrobras. Entretanto, a Lava Jato faz vista grossa quando o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, dá um rombo de um bilhão de reais nos fundos de pensão das estatais, entre eles e da Petrobras. Assim, Pedro Lalao, parente, e Paulo Guedes dão um rombo na Petrobras e quem paga são os funcionários, ativos e aposentados, com 13% de seus salários, por 18 anos no contra-cheque. E não podemos esquecer que foi a Lava Jato, através do procurador Deltan Dallanol, que denunciou o ex-presidente Lula sem provas, só com convicção, e depois Lula foi condenado e preso pelo juiz Sérgio Moro. A prisão de Lula se deu através de uma delação premiada do executivo da OAS, Léo Pinheiro, preso pela Lava Jato, que para diminuir sua pena, disse que fizeram uma reforma milionária no triplex de Guarujá, a pedido de Lula, que em troca lhe daria vantagens ilícitas na Petrobras. Pasmem! Hoje sabemos que essa reforma nunca existiu. Veja fotos e vídeos que provam a farsa. Veja também as fotos da fictícia reforma luxuosa do triplex, que após a comprovação da montagem, o R7, o site R7, retirou da página. Aliás, o triplex de Guarujá, que a mesma Lava Jato diz que é de Lula, mas sem nunca comprovar, seja com registro do imóvel ou qualquer outro documento hábito. Mas Lula continua preso pela Lava Jato, sem qualquer fundamento legal. Entretanto, FHC nunca foi molestado pela Lava Jato, apesar de várias vezes denunciado em corrupção na Petrobras, em algumas com o próprio filho. E mesmo a FHC tendo indícios de enriquecimento ilícitos, como apartamento em Paris e Nova Iorque, e fazenda com aeroporto no Brasil. Rio de Janeiro, 12 de março de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.